Estamos de volta. Uma professora universitária de 38 anos morreu no final da manhã de hoje, na BR-153, no perímetro urbano de Anápolis. O veículo capotou e foi parar na faixa de domínio da rodovia. Ela não usava o cinto de segurança no momento do acidente e acabou arremessada para fora do veículo. Cíntia Marques era docente do curso de psicologia na Unievangélica em Anápolis. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.